Seu goleiro melão, na base do lançamento para o Douglas, o domínio sobrou, vai pintar para o gol, para o gol, para o gol, gol, gol do Boarema, Olxita, seu Schäfer. Bola enfiada ali para a tentativa do Olxita, olha o gol contra, para o gol, para o gol, gol do Boarema, eca, o Boarema por 2 a 0, olha o Neto fazendo a jogada de pé esquerda, finalização para o gol, para o gol, para o gol, gol do Jaraguá. Neto, o Ala trouxe da direita, para o pé canhoto, ele bateu forte no canto esquerdo baixo, e veio o Boarema na resposta, olha essa bola cruzada para o Fego, a fita, para o gol, para o gol, para o gol, gol do Boarema. Eca, ferro, Nenê, vai trocando passes, vai pintar para o gol, para o gol, para o gol, eca, gol do Jaraguá. Diminui o time da casa.